Eu tô cansada, que minhas varizes tá salpicando aqui, ninguém esquece. Mãe, olha aqui, eu tenho uma novidade, tá? Uma notícia muito boa. Eu não sei como a senhora vai receber. Eu arranjei um marido. Ih! Vai largar a corretagem? Claro que não, né, mãe? Eu amo mostrar meus imóveis. Isso aí é um hobby. Eu faço por amor. Que trabalhadeira, né, filha? Qual que vai ser o porno sortudo? Olha aqui, fala direito, tá? Porque as paredes aqui têm ouvido. E eu também. Ô, Brity, olha aqui, quem vai casar sou eu. O foco está em... Mim. 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 Isso. Tu quer? Quer casar? O quê? A gente vai conseguir sim. Quando passar o próximo ano, eu dou ele um bicão. Vum! Garro ele pra mim pra casar contigo, tá bom? Olha aqui, Brity, se você quiser, você pode tomar conta dos meus negócios. Ah, eu quero. Tá maluca? Quer que falhe teu negócio? Olha aqui, mãe! Que acho que eu tenho minhas qualidades. A inteligência aqui dentro, que fora, meu Deus. Ah, ah! Dá até vencer aqui uma coisa agora. Levanta-te, homem! E anda! Olha aqui, você tá pensando no negócio do vestido, hein? Temos que ter um vestido branco. Pra que vestido branco, mãe? Se eu não sou virgem nenhuma... Uou! Uau! 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 Não interessa. Vestido branco é uma coisa regra. Regra da etiqueta. Nós vai ter regra da etiqueta. E eu sou mulher de etiqueta? Você é mulher de etiqueta? Não, não, não. Não quero nada de vestido branco e outra coisa. Eu quero uma cerimônia assim, mais discreta. Que nem essas atrizes famosas que fazem assim, com cinco pessoas, dez pessoas. Tá, não, não, não. Vai ter festa, sim. Vai ter... Inclusive, já até peguei uns tijolos. Vai fazer um puxadinho aqui em cima, uma suíte, pra tu e pro teu noivo. Amor, quem disse que eu vou continuar morando aqui? Amor, quer dizer que tu vai embora, que não vai deixar mais o dinheiro que tu pinga todo final do mês? Amor, eu vou mandar uma cesta básica toda semana com óleo, feijão e arroz. Amor, tu pega essa cesta básica que tu enfia bem no teu... Opa! Olha aqui, ó. Depois a gente vai dizer que eu não tô querendo ajudar, tá bom? Só isso. Tá, tá bom. Vamos focar na festa que eu não quero me aborrecer. Pode ligar pro teu noivo. Mãe, eu quero só... Vai ter festa, ligar pro teu noivo. Você não quer... Noivo ligar. Não é muita coisa, sabe? A gente cuida de um filho, aí o filho chega, cresce, ele te suga desde pequena, que é o colostro até o resto. Ai, mãe, para de drama. Dramática? Olha aqui, Britinho, eu não te dei confiança. Britinho! Você vai espancar sua filha, é? Eu espanco ela e você. Tô na minha casa e faço o que eu quero. Não, certa que eu não te... Levanta! Pode parar, hein, dona Graça? Tá. Pode parar, hein? Parei, chegou o homem. Ó, que frescurite, mulherzinha, muita progesterona aqui, hein? Desculpa, filho. Eu sou mais objetiva, dá licença. Ah, ela é o homem da casa, ela é minha calma, sabe? Ó, mãe, tá fazendo drama por quê? Vocês param que essa manhã de faca eu tô fazendo drama. Tá fazendo. Eu tô fazendo drama. Eu tô fazendo drama. Trazado pra caramba. Essa é a nois... noite. Ai, eu... Eu tô com a minha artrite toda ferrada aqui no esôfago. O que que foi? Você tá passando mal, mãe? Tá passando mal? Não, é minha labirint... Ai, não tô vendo mais nada, tudo geral. Calma, respira. Ai... Fazer o quê, né, mãe? Estrogonofe. Um estrogonofe. Ai, meu Deus. Acho até assim. Vou fazer estrogonofe que todo mundo gosta, é ótimo, né? Ai, a gente vai chamar um padre, um pastor ou um pai de santo. Tu escolhe. Mãe, chama qualquer coisa. Tudo não vai a Deus? Então, pronto. Agora, olha só. Você pega o mais barato, tá? Pra depois a senhora não ficar jogando na minha cara. O custo da cerimônia é que a senhora tem essa mania. Tá, tá bom. A gente vai aproveitar que eu tô sem tempo e não vou poder contratar um bifete. Então, a comida que andou sou eu. Ai, a gente vai fazer tipo um casamento americano e os pessoal pra dar as bebidas. Graças. Dona Graça, tinha uma ideia. Sim. E se a gente fizesse aquele prato... Como é que chama? Lobster. Ai, não lembro em português, só em inglês. Lobster. Ah, lagosta ao molho de maracujá. Maracujá pra pobre é suco. Não... Não conhece, tá bom? E depois... Toda... Desorganizada. Aí o pessoal chega... Não sei pra onde coisar. Não. E foi. Que pessoal chega? Os convidados. Mas você não convidou ninguém ainda, Graça. Por isso que eu tenho empregada pra isso. Aqui, ó. Convida pra mim. Vai lá. Eu? Por favor. E você... Ai, porra! Toda hora que eu vou coisar numa frase, tá você no meio pra me dar um susto, me desequilibrar emocionalmente. Quando você estiver no caminho da mamãe, como é que a mamãe falou pra ficar? Ô, mãe, eu vi aqui no meu celular que eu acho que o meu noivo não vai poder vir. Não vai querer vir? Não, hoje não. Mas ele é o quê? Ele é cadeirante ou doente? Ai, mãe, para de ansiedade. Você vai conhecer ele. Maná, olha que luxo tá ficando o teu vestido. Eu coloquei bastante stretch que é pra você ter espaço com a cintura, tá? Cada vez, tá ridículo, ridículo. Que isso, Sara? Vai fazer a mimada agora? Eu ainda vou colocar alguma coisa bem bapho aqui. Talvez alguma coisa em neon. Não sei. Tô pensando aqui. Meu Deus do céu! Tá podre, dona... Vamos parar, tá? Tá todo mundo se metendo em tudo que é meu, entendeu? No casamento. Eu não quero saber mais de nada disso, tá bom? Chega! Chega! Daqui a pouco vão escolher a calcinha que eu vou usar na lua de mel. Peguei lá dentro do banheiro, ó. Aqui, ó. Essa aqui eu usava quando eu tinha 20 anos. Ela ficava toda enfiada. É linda, põe. Coisa mais linda, põe. Tô falando? Já trouxe, tá? Os cunhaques estão aqui. Tá bom. Olha só, eu acho que estrogonofe, como meu próprio marido diz, é comida de... Pobre. Ah, eu também acho. Também acho isso, concordo. Eu acho muito demodê, muito alt. Então, você tem que fazer alguma coisa pra ser mais rebuscada. É. Tem que ser uma coisa mais chique. Faz o cachorro quente. Aí pega... Compre um mole de salsicha. É... Não põe inteira, não, tá? Você pega, roda elas como se fosse moeda e põe bastante molho. Porque aí enche no pão e os pessoal não comem muito. Que é tudo morro de fome. Gente... Gente, quanta gente! Olha que situação! Eu ajustei o vestido no meu corpo. Então, tira, pra não alargar. Alargar? Você tem muito mais quadril que eu, Sarazona. Ai, que bom, né, Maico? Inclusive, eu tava pensando em tirar uma costela, mamãe. Sabe pra dar uma... Opa, 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 senhor! Trouxe bebida? Ei. Trouxe bebida? Não, não, não... Bebida! Não, não trouxe. Então não vai poder. Hein? Não vai poder entrar na festa! Não! Dá licença. Dá licença. Parou. Que que é isso? Mamãe, que é isso? Meu noivo. Desculpa, eu não sabia que tava construindo um asilo. O quê? Ela tá falando! Seja bem-vindo! Ah, como vai a senhora? Eu vou bem. Você é objetivo. Tu é rico? Eu que fui garante. Ela falou! Vai ter figo! Ah, que ótimo! Eu adoro o fígado! Grit, agora que eu entendi quando ela disse que o marido dela não tava no couro. Conferência familiar. Vamo hora, chegou a hora? Vem cá. Peraí, amor! Já voltou! 170 anos. Qual o problema? Beclamete! Você tá querendo ficar viúva, né, Sara Jane? Ô mãe, olha só. Eu tava pensando... Sabe, eu pensei bem, mas eu não resisti, mamãe. Não tem problema nenhum, filha. A mamãe sempre sonhou em fazer isso, só que não pôde por causa da falta de beleza. Eu também sonho com isso, quero que o meu sonho um dia consegui. Mas não vai poder, né, filha? Não vai mesmo. Aqui, ó. Pra tu, ó. Que isso? Presente? Não, é espelho. Mãe, olha aqui. Eu queria te agradecer, aproveitar esse momento, tá? Por toda força, amor e carinho, tá? A senhora tá sempre do meu lado. Ai, eu dou mesmo força pra tu, sabe, filha? Agora a gente só vai ter que arrumar, ao invés do pai de santo, um médico, né? Vocês estão loucas! Esse homem aí é dono de uma das maiores construtoras do Brasil! Meu Deus, então corre! Porque todas essas construtoras estão envolvidas em roubo! Eu já passei levando ele pra outra, né? Vai, porque até ele chegar no altar... Amor! Vem aqui, amor! Quero fazer um récord. Vai! Vai lá pro casamento! Tá chegando a hora, hein? É só o ensaio. Tá chegando a hora! Consegue, mas não. Ô, Sara! Quer dizer que tu esqueceu do buquê, eu peguei um pra tua. Obrigada, irmã. Mas na hora de jogar, tu podia jogar um buquê pra mim? Eu jogo. Essa corja toda aí são todos seus parentes? Olha aqui, não fala assim da minha família não, tá, amor? Oi, amor! Hoje é um dia muito especial pra gente. Com você eu aguento tudo, amor. Ai, já volto. Ô, mamãe, olha aqui, ele tá esculachando a gente, tá falando super mal. Falou com essa família essa corja e falou que não comeu nada até agora. Você acredita? Não comeu nada? Nada. Mas a Bicayou... A Bicayou, por favor, serve filé pra ele, filé mignon. Ô, avise a sua mãe que eu não como carne. Mamãe, ele mandou avisar que ele não come carne. Eu escutei que eu não sou surda, não sou eu. É, a Bicayou vai ter que providenciar alguma coisa. Vem cá. O que a gente não fazia? Não come carne. É, não come carne. É, mar, camarão. Tem uns camarões. Não, tem camarão. Tem uns seis camarões, assim, bem, 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 ó. É, mas mistura com a sardinha, faz empanado que ninguém nota. Vai logo a vida. Calma, pera aí. Tu gosta de camarão, ô? Hein? Camarão! Tu gosta de camarão? Não é meu prato predileto, mas eu como um. E agora eu quero sentar. Mamãe tá falando que ele precisa dar uma sentadinha. Ah, então vamos botar ele pra sentar, pelo amor de Deus. Vamos botar pra sentar. Tem que sentar aqui, vem cá. Senta aqui, tem que ajudar, senão... É, vai, vai. Estar aqui com alto, pelo amor de Deus. E você também, moci, vai lá falar com o convidado. Tu nunca recebe os convidados direitos e vai lá falar com ele. Vou falar com ele porque uma coisa... Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Dezculpa, por que eu tô bebendo desde cedo? Então já é hora de parar, por que já é tarde. Meu nome é Moacir? Eu sou engenheiro formado. Então me diz o Maponji que você construiu. Eu não quero passar por ela. Nem por sílume, nem por baixo. Mas não vai passar mesmo, porque ele caiu. Mãe, você toma uma fresca na loja? Ai, eu tô louco pra tomar uma fresca. Eu tô me lembrando aqui. Ainda bem que não foi na minha empresa. É, tem uma idade pra falar, não consegue, mas com uma memória boa, né? Ô, Carlão. Se você arranjar uma vaga pra mim, lá na sua empresa, pra eu trabalhar lá, eu vou ficar muito agradecido, muito agradecido. Eu vou ficar feliz se eu trabalhar lá e voltar... Quem pode gerar esse homem daqui? Dá licença. Amor? É. Que que foi? Que que foi, moacir, que você tá falando? Tá pensando o quê? Tava falando o quê com o meu marido? Mamãe, fala com o moacir, pelo amor de Deus. Você fala de gritar, meu amor. Parecendo o resto da sua família. A gente grita porque a gente quer gritar, tá bom? Mas na nossa família, pelo menos, a gente não fica falando pelas costas dos outros, tá bom? Ah... Se a filha não grita, pelo amor de Deus, seu homem já tá quase casando. Se mais um grito desse, ele vai embora.